Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! A gente vem gravar esse vídeo aqui hoje. Exatamente, 11 horas da noite! Aqui quero agradecer primeiramente a cada um de vocês pelo 9.000 inscritos ao vídeo! Obrigado, obrigado, obrigado! Se houver uma Griteria aqui no canal não para! Esqueçam que tá ativado em uma festa aqui do lugar... Mas, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela semana 19.1, segunda-feira eu acho, segunda-feira vai ter a live, eu vou confirmar segunda-feira, mas vai ter a live, eu vou fazer um post lá no YouTube, no Instagram, segunda-feira vai ter a live de nove meses, escrito nove cabeleção, como a ideia é 11 horas do Gafa nesse vídeo, dia 12 de junho de 2021, dia dos namorados e tal, eu vim trazer aqui alguns presentes que eu comprei, vai dar uma olhada. Para vocês aqui, peraí, espero que vocês gostem, eu só vou falar da soadeira que começou, que massa, a soada, pelo amor de Deus, que nada, por favor, vamos começar aqui, vou conversar apenas, mais ou menos, um FIT, um FIT, um FIT, um FIT, um FIT, um FIT, seu FIT, um FIT, vai ficar aí, vamos, Eu vou passar o fim, pessoal. Eu vou colocar cola quarenta, tem. O dedo entainado, já é o nome dela, então. Vamos ver os lados do Gabriel, uma trégua. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tô ouvindo abrir uma comer aqui, vocês estão apresentando uma aí. Eu tô com a fome, eu vou fazer isso não, eu vou fazer isso não. Deixa pra comer amanhã mesmo. Quase que eu abro mesmo, ó. Fui tentada aqui, fui tentada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que os enterrados são desiguals. Espero que não cheguem mais minhas saídas. O que é que temos aqui agora? Salgados. Salgados todos, tudo misturado aqui, amor. O cheiro vem vontade de comer da noja. Se não sei que é, eu sei ter amor. Agora um salgados mesmo. Minha filha seja feliz, tá? Conceito, minha filha só não vai se passar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Outro sacado aqui, ó, vou fazer o sacado do sacado doce. Pensa do bicho bom. Só o capteiro, ó. No chica, tá bem. Vamos lá. 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 Vamos lá.